Música Hoje nós temos na prefeitura cerca de 25 secretarias, mas como era na época do doutor Valdir? Quem eram os secretários, quem eram as pessoas que auxiliaram o doutor Valdir no seu governo de 1967 a 1970, Valdei Queiroz? Olha, era um secretariado dos melhores. Eu trabalhei, participei da administração municipal nos anos 60 para cá. Trabalhei no governo do Omar, doutor Omar, pouquinho tempo, mas acompanhei bem, acompanhei o governo do Flávio, os dois governos do Flávio. Trabalhei no governo do Malhade, no governo do doutor Valdir, no governo do doutor Celso Dalmaso, no governo do Luiz Barbosa, nos três governos do Tricano, inclusive também no governo do doutor Roberto Petro. Eu sempre vi o secretariado muito bom, de um modo geral, nesses governos. Agora, o secretário do doutor Valdir foi uma coisa assim, muito, assim, ó o concor. O secretário de administração, Roberto Pérez, fantástico, fantástico. O secretário com experiência, larga experiência, que ele era funcionário da Assembleia Legislativa. A secretária de educação, Alice Rodrigues Nunes, trabalho extraordinário. Tinha uma equipe fantástica também, com a Fausa. A mãe do Paulinho, a Climeia, muita gente confunde na hora aí com o nome da ex-primeira doutora. O secretário de fazenda, ele trouxe de fora, para renovar tudo, renovou todo o sistema fazendário. Arthur de Castro Neves, muito bom. As pessoas iam reclamar, porque aumentou o imposto, saíam de lá devendo favor ao Castro Neves, porque ele conversava, dava atenção, humildemente, assim, muito atencioso, convencia as pessoas que o imposto estava certo, só faltava as pessoas para aumentar mais. O secretário de Saúde, muito calado, grande amigo do doutor Valdir, participou dele no antigo Instituto Cirúrgico de Terezópolis, que antecedeu o Hospital Municipal, doutor Mozart de Oliveira. Doutor Mozart, que é um grande nome da medicina e da vida pública de Terezópolis. Só um minuto. Meus cinco filhos nasceram com o doutor Mozart. Então, doutor Mozart, um excelente secretário de Saúde. Secretário de Obras, doutor Fausto Coelho da Silva, um homem de um talento muito grande, de um conceito extraordinário, que foi substituído por um jovem engenheiro, que veio recentemente, que veio, ele veio aqui para prestar serviço militar aqui no tiro de guerra, aí casou com uma moça daqui, doutor Celso Dalmaso. Aí foi, ele ainda recém-formado, foi ser o secretário de obras do doutor Valdir, e foi um grande destaque como secretário. Secretário, tinha um super secretário, doutor Osíris Raal. O Flávio já tinha dito do Osíris que se a prefeitura tivesse mais secretários como o Osíris, a prefeitura não precisava de prefeito. O Osíris realmente fantástico. O alagamento da reta, esse canteirinho aqui, feito pelo doutor Valdir, no governo do doutor Valdir, trabalho coordenado por Osíris. O doutor Osíris, quando fez esse canteirinho, ele chamava as pessoas assim, que tinham um pouco maior de influência, para ir na prefeitura para ele mostrar. O que você acha? Tem que ser assim ou assado? 100% achou que é... Não, 100% não. Tá bom, 90%. Eu fui lá, quando ele me chamou para falar... O que existe hoje aqui, no centro, esse canteiro no centro das duas pistas, graças ao doutor Antônio Osíris Raal? Eu cheguei, o doutor Osíris pediu minha opinião, ele disse assim, olha, minha opinião é que vai criar uma pista de velocidade, pode haver atropelamento. Essa foi a minha opinião. Aí o doutor Osíris não deixou eu assinar. Quem era contra, ele não deixou eu assinar. Chefe de governo? Secretário-geral da prefeitura, esse é o título. Doutor Portela. Doutor Deraldo Emerito Portela. Tinha um procurador, que era um homem acima de... O nome dele está inscrito na história de Teresópolis. Oswaldo Pereira de Oliveira, o doutor Oswaldinho, que foi um homem extraordinário. O doutor Oswaldinho. E teve... Ele criou a secretária... O nome no diminutivo. Mas a competência não aumenta ativo. Doutor Oswaldo Pereira de Oliveira. E a secretária... Quando eu falei da secretária de Alice Nunes, era a Secretaria de Educação e Obras Sessuais. Era a DEBES, Divisão de Educação e Bem-Estar Social. Era a secretária da doutora Alice. Só um instantinho que tem mais a criação da Secretaria de Agricultura, criada pelo doutor Valdir. Foi para um poeta, o Antônio Carlos de Lima Soares, filho do seu brito. Era o poetinha. Poetinha. É. Não ficou muito tempo, não. Depois entrou no lugar dele o subprocurador Roberto Tassara. Irmão do Romulo Tassara. Irmão do doutor Romulo Tassara. Eu acho que falei de todos os secretários. Na área social, Paulinho. Como assim? Na área social do governo do doutor Valdir. A primeira dama, ela tinha uma função dentro do governo? Sem dúvida. Eu me lembro que doutor Valdir, quando antes de começar o inverno, doutor Valdir, através de dona Zuleika, está certo que era a esposa dele, a primeira dama, eles iam a juiz de fora para comprar cobertor, para distribuir cobertor para os pobres de Terezópolis. Essa área social, dona Zuleika, lembra disso, Valdir? Que criou uma obra social de apoio ao menor. A FANTE. Fundação de Apoio ao Menor de Terezópolis. É, um troço assim. E um detalhezinho. Terezópolis, 6 de julho. Doutor Valdir, todos os prefeitos, depois acabaram com essa mania. Mas tinha o desfile do 6 de julho, quando acabavam, faziam o almoço, lembra disso? E os secretários e algumas pessoas que o doutor Valdir convidava. As pessoas de destaque. E o doutor Valdir, os prefeitos convidavam. Só que o doutor Valdir inovou. Um ano, ele se esmou e falou assim, vou fazer um desfile só aqui na cidade, não. Vou fazer três desfiles. Um na cidade, um no segundo distrito e o outro no terceiro distrito. O pessoal do interior se sentiu envaidecido. Exatamente. Concorda? Porque nunca ninguém tinha pensado em fazer desfile no interior. Então teve o desfile em bom sucesso e Serra do Capim. E esse de Serra do Capim, tem um detalhe, foi nesse desfile de Serra do Capim... É isso aí. ...que o em, o futuro prefeito Luiz Barbosa... O então futuro. ...assinou a ficha de filiação pela Arena, que eu levei prontinha para ele. Nesse desfile de Serra do Capim. Serra do Capim. O doutor Valdir é natural de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. Nasceu em 16 de julho de 1917. Estamos lembrando aí os 100 anos de nascimento do doutor Valdir Barbosa Moreira. Ele veio para o Rio de Janeiro aos 17 anos. Veio para Teresópolis com 32 anos, já formado médico. Ajudou a criar aqui a Sociedade Médica de Teresópolis. Criou o Centro Cirúrgico, o Hospital Municipal. Foi também desportista. Paulinho, está dizendo aí do doutor Valdir. Deixa comigo. Aí é comigo. Mas antes de falar somente nessa área... Falando dos filhos de doutor Valdir, dois filhos excepcionais. Um, o cardiologista famosíssimo em Teresópolis, foi vereador, doutor Váter Barbosa Moreira, doutor Vatinho. E Juliana, que foi minha aluna no Colégio do Carmo, logo assim que eu vim para Teresópolis. Mas sobre o doutor Valdir, ele é um sujeito inteligentíssimo. E todo sujeito super inteligente escolhe um time de futebol. E o doutor Valdir escolheu o time de maior torcida do Brasil e do mundo. E várias vezes eu ia ao Maracanã com o doutor Valdir, para ver aquele time de vermelho e preto, escrito assim, clube de regatas do Flamengo. Inclusive, na despedida de Pelé, fomos eu e o doutor Valdir e mais algumas pessoas. Então, o doutor Valdir é flamenguista. Flamenguista assim. Eu não vou dizer que flamenguista roxo. Ele fala, ah, Paulinho, flamenguista doente. Doente é quem não é flamenguista. E o doutor Valdir é flamenguista roxo. Está certo, gente. Está na hora de fechar esse bloco. Por favor. Tem que falar que o doutor Valdir foi presidente do Várzea Futebol Clube, jogou futebol, foi médico da equipe do Várzea, médico da seleção teresopolitana de futebol. São fatores também. Eu estou dizendo isso. Às vezes, minha mulher, quando eu saí de casa, dizia assim, minha mulher, Regina, que é a mulher mais bem casada de Teresópolis. Mas eu sou mais bem casado do que ela. Minha mulher me recomendou. Vê lá, deixe os outros falarem. Não fica falando demais, não. Mas tem uma coisa. É que eu fui tão ligado à história de Teresópolis. Eu trabalhei com o doutor Valdir. Eu trabalhei primeiro na Secretaria de Transporte que ele criou. Eu era o homem dois de lá, do Delcio Monteiro. Aí as coisas não estavam boas, eu larguei o trabalho. Ele me chamou, mas por que você largou? A gente conversou, não, eu preciso de você. E me botou lá na administração para ajudar a fazer aquele negócio da entrada do fundo de garantia, para poder pagar o fundo de garantia, o registro de carteira assinada para os funcionários e tudo. E eu fui até a Niterói fazer um curso para isso. Eu dormia até no carro, às vezes, lá em Niterói, fazer um curso. Na Fundação Escola de Serviços Públicos do Estado do Rio. Depois trabalhei no gabinete. Depois de um tempo, o restante do governo, no gabinete dele. E eu era, para variar, eu era o locutor da prefeitura, já nesse tempo, como foi depois dos outros prefeitos todos. Então, acompanhei todas essas coisas do doutor Valdir, acompanhei esse trabalho. O chefe de gabinete era Antônio Coelho de Carvalho, o pai da doutora Raquel. Ele saiu, ele estava há muitos anos sem férias, tinha três licenças a prêmio para tirar, tinha uma porção de férias, então ele pegou isso tudo e foi para fazer um tratamento até fora de Terezópolis. E eu assumi lá o substituto com o chefe de gabinete do governo do doutor Valdir. E ali vi todo esse material, esse trabalho todo dessa gente, acompanhei de perto. Por isso, é isso que eu estou fazendo a questão de falar mais, e tudo por isso aí. Aproveitando essa sua relação com o doutor Valdir, ou Valdair, nem todo mundo é perfeito, ou perfeito por completo. Uma última pergunta, para a gente fechar o bloco dessa nossa matéria, para enaltecer e lembrar os 100 anos desse grande homem público, o doutor Valdir Barbosa Moreira, qual seria um defeito que você poderia colocar no doutor Valdir? Ele vai dizer que o doutor Valdir, o grande defeito é que ele era o Flamengo. Eu vou dizer que o maior defeito dele já foi citado pelo Paulinho, era torcedor do Flamengo. Segundo maior defeito. Mas olha aqui, nós esquecemos de dizer que ele foi como médico, naquele tempo não tinha SUS, ele subia e descia morro aí para atender de graça as pessoas, deu centenas de milhares de consultas de graça. fez mais de oito mil partos de graça. Agora, na madrugada, na casa da pessoa lá no alto do morro, mas o defeito dele, super prefeito, uma criatura santa, ele era até meio ingênuo em muitas coisas, era um homem fácil de enganar, só que com relação à prefeitura, ninguém enganava ele não. Ouvido. Mas ele tinha um defeito sim, super prefeito e tal, mas super médico, super desportista, um grande cidadão, ele tinha um defeito. Ele falava mal. Era um discurso cheio de erros de português e dá a impressão de que... Com detalhe, Valdair está falando certo. Ele falava um pouco errado, mas escrevia certo. Era falta de capricho. Aí tem até atribuído, está na... Falava errado, mas escrevia absolutamente certo. É verdade. Pô, gente, que bom... Que bom que os defeitos de um homem público, a gente pode enumerar defeitos tão bons, né? Comparado aos defeitos que nós temos hoje nos homens públicos. É brincadeira, né? E a gente espera que a gente possa estar mais vezes, se reunir, a gente que tem um apego à memória municipal, a gente se encontrar mais vezes para falar de pessoas que merecem ser lembradas. Pessoas que aproveitaram a oportunidade enquanto foram homens públicos e contribuíram para melhorar a vida das pessoas, né? Então, hoje, nesse programa do dia 16 de julho de 2017, nós lembramos os 100 anos de nascimento de doutor Valdir Barbosa Moreira, prefeito de Teresópolis por quatro anos, entre 1967 e 1970. Foi também deputado estadual, foi secretário de Estado e de trabalho e teve uma vida voltada para as pessoas. Era uma pessoa incomodada com o mal-estar que as pessoas no entorno dele estavam, né? Então, ele queria melhorar a vida dos outros e, por isso, ele foi para a política. Então, quem dera a sentir que a gente pudesse estar toda semana lembrando alguém com a qualidade do doutor Valdir Barbosa Moreira. Eu agradeço, então, ao jornalista Valdeir Queiroz e ao ex-deputado político, amigo, Paulino Nascimento, por estar com a gente nesse dia para falar um pouquinho sobre o doutor Valdir Barbosa. Obrigado pela presença de vocês e que a vida dele sirva de exemplo para muitos outros que estão se aventurando a ir para a política, esquecendo que a política é um caminho para você melhorar a vida das pessoas, dos outros, e não a sua vida. E nós temos tido exemplos muito ruins dos políticos nessa nossa geração onde estão criando uma ideia de que a política é uma loteria. É um grande prêmio. E não é. Pode até ser. Mas se o seu prêmio, se a sua ambição de prêmio for o bem-estar e uma vida melhor para o próximo. Eu gostaria de registrar aqui, primeiro, terminar a minha participação mandando um grande abraço para a Juliana e para a Vatinho, doutor Vatinho. E para as netas, para os netos do doutor Valdir. Tem uma neta dele, filha do Vatinho, duas que eu conheço muito. E registrar também um fato muito interessante, que ele tinha um irmão dentista, doutor Carlos Barbosa Moreira, casado com dona Diná. E foi um homem muito bom também, em Teresópolis, de vida muito bonita até. E dois médicos, irmãos dele. Ele não era, doutor Valdir, não era filho de gente rica, não. E ele era gente produtor rural, mas produtor rural pobre. E todos os irmãos formados. O doutor Vatinho, doutor Vatia Barbosa Moreira, irmão de doutor Valdir, o filho tem o nome do irmão, ele foi homenageado muitas vezes no Rio de Janeiro, porque ele era um médico humanitário lá no Rio de Janeiro, em Madureira, e fez um trabalho extraordinário igual o doutor Valdir. O doutor Demerval Barbosa Moreira, lá em Friburgo, ele chegou até a ser prefeito de Friburgo, porque ele era muito querido, ele ajudou muito. O filho, ele ia ser. Aí acontece o seguinte, no sepultamento do doutor Demerval, eu fui lá, eu tinha ido ao enterro, por acaso eu tinha ido ao sepultamento do Roberto Silveira, fui como jornalista do Fluminense. O governador Roberto Silveira foi gente de todo o estado, foi uma grande multidão em Niterói, o enterro de doutor Demerval em Friburgo teve muito mais gente. Agora, lamentavelmente, doutor Valdir, quando morreu, tinha 60 pessoas no sepultamento. O homem que fez tantas obras, que fez tanto favor, tanta coisa pessoal, tinha 60 pessoas, e ele ainda era sócio da Casa de Saúde, a Casa de Saúde ainda estava funcionando, e o filho dele ainda era secretário de saúde. Vandelei, deixa eu aproveitar, só um minutinho mais, aproveitar a sua deixa. Você disse que, na época, o doutor Valdir deve servir de exemplo para saber que na política, deve entrar na política para favorecer o seu semelhante, e não o seu próprio. na minha época de deputado, você se sentia absolutamente realizado quando o prefeito, quando o governador atendia um problema assim. Eu, por exemplo, me senti realizado quando o governador Faria Lima fez a estrada da Terrasópolis em Friburgo, que era a grande meta minha como deputado. Hoje, infelizmente, a pessoa entra na política e fala assim, quanto é que eu vou ganhar para ser o vereador, o prefeito, o deputado, qualquer coisa. Mudou completamente. A mentalidade, e estou falando em tese, não significa que seja 100%, mas antigamente você se realizava pelas obras que você podia oferecer para a sua comunidade. E olha, o patrimônio que o doutor Valdir deixou quando morreu, ele morreu quase pobre. Deixou um apartamento aqui, uma casa que ele morava lá com os filhos, lá na Rua Bela, uma casa em Ridas Ostras, uma casa em Niterói, que era a herança de família. Não tinha grandes coisas, não. Se fosse ver uma declaração de bens do doutor Valdir daquela época, igual de um deputado, um ex-deputado que eu conheço, se comparar com a de alguns políticos de hoje aí, é uma declaração de... Pobreza. De pobreza, uma atestade de pobreza. É isso, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, Valdir Queiroz, obrigado, Paulinho. Um prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar lembrando pessoas que foram relevantes e que são relevantes para a nossa memória. Tendo memória do nosso passado, nós podemos entender o presente e podemos olhar para o futuro com uma projeção diferente, uma projeção mais otimista. Então, daí, sempre bom lembrar pessoas que foram relevantes para a história do município. Obrigado.